Você foi feito para o louvor e a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós, como disse o pastor Ricardo aqui, tudo que nós queremos é agradar ao Senhor. Não existe nenhum servo de Deus, aquele que nasceu de novo, que faça algo que não seja para adorar o Senhor. Às vezes nós até erramos, mas a intenção era de adorar o Senhor. Porque nós reconhecemos que nós somos feitos criatura dele. E como diz a palavra, como diz o senso comum também, vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. E eu creio nisso. O louvor restaura, o louvor cura, o louvor traz resposta de oração, o louvor nos mantém conectados com Deus, o louvor a Ele, a Ele. O texto escolhido é, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Quando nós louvamos, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus. Há uma adagio popular que diz assim, quem canta, seus males espantam. Aí a gente vem para a Bíblia e vai dizer assim, tem alguém entre vós alegre? Olha a diferença. Quem canta, seus males espantam. Aí na casa de Deus é, tem alguém entre vós alegre? Então cante louvores. Aleluia. Nós fazemos uma concepção completamente errada do que significa louvor. Nós fazemos, e sobretudo nesses últimos anos, nesses últimos dias, onde há uma mistura muito grande daquilo que é louvor, daquilo que é adoração. Nós temos tentado lá no debate fazer e trazer explicações e ensinamentos com relação a isso. Louvor significa elogio. Nós estamos aqui para dizer que Ele é bendito. Que Ele é maravilhoso. Que nós o amamos. Que Ele é grande. Que Ele é poderoso. Que Ele é merecedor. Isso é louvor a Ele. Não tem nenhum problema de eu fazer uma canção elogiando a minha esposa. Eu só não posso classificar isso como louvor. Não é louvor. É uma homenagem. Não tem nenhum problema de eu fazer uma homenagem para as minhas filhas. Imagina. Se eu tivesse o dom de compor e fazer uma música para os meus pais, eu só não posso classificar isso como louvor. Porque louvor elogia aquele que merece todo elogio. Que é o nosso Deus. É o nosso Deus. Desde os céus até a terra. Ele tem que ser louvado. O profeta Isaías, no capítulo 6, vai dizer exatamente isso. Até os querubins. Os querubins, naquela visão de Isaías. Os querubins faziam exatamente isso. Com duas cobriam seus rostos. Com duas sobrevoavam. Com duas cobriam seus pés. E eles diziam uns para os outros. Santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Esse é santo. Este aí é santo. Aleluia. Aleluia. Há uma mescla de louvor e adoração. Porque todas as vezes que nós louvamos, nós sempre louvamos na intenção de adorá-lo. Eu quero sempre adorar a Deus. No meu louvor. Com a minha vida. Com a minha postura. Com a minha palavra. Com a minha boca. Com as minhas mãos. Com o meu pensamento. Porque a gente acha que a gente só adora a Deus cantando. Não. Nós adoramos a Deus em todas as esferas da nossa vida. E temos que adorá-lo com toda a intensidade do nosso coração. Com toda a intensidade do nosso ser. Com toda a intensidade do nosso ser. Eu tenho convicção e certeza que quando você começa a cantar louvores a Deus. Você é visitado pelo Espírito Santo. Sabe por que isso acontece? Porque nós falamos com ele através do nosso espírito. E nosso espírito testifica. Todas as vezes quando você adora o Senhor. E eu falava desses últimos anos. Em que as composições. E a... O caminhar. A evolução geral. Muitas das vezes nós somos obrigados a cantar. Ouvir. Músicas até muito bonitas. Mas que não exaltam absolutamente nada do rei dos reis. Se a gente voltar um pouquinho. Precisa de muito tempo. Os louvores que ouvimos. Eles. 100% Elogiavam a Deus. Quer ver um louvor que nunca mais nós cantamos? Porque parece que saiu de moda. É o que nós estamos fazendo aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Olha que louvor. E toda vez que se interpreta, se canta esse louvor na igreja. Não há quem não volte no templo. Não há quem não tenha. Sabe? Algo. Uma saudade no coração. Porque a gente de fato era convidado a adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus. Vamos glorificar o seu santo nome. Há uma dificuldade muito grande da gente conseguir entender. Muitas vezes nós só cantamos quando nós estamos alegres. Mas a vida de um verdadeiro adorador. Independe de momento, de circunstâncias para adorar a Deus. Eu sei que é muito mais difícil adorar a Deus na dificuldade. Mas é exatamente na dificuldade que Deus quer ver a nossa fidelidade. Porque falar que Ele é fiel, que isso faz parte dos atributos dEle, é muito fácil. Dizer que Ele é fiel a mim, isso é muito fácil. Eu quero saber se eu sou fiel a Ele. Será que de fato eu sou fiel a Ele? A despeito de tudo que aconteça comigo, eu estejo ali dizendo assim, Senhor, eu quero adorar o Teu nome. Eu quero estar, Senhor, no centro da Tua vontade. Os louvores que nós cantávamos diziam, mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar, Senhor, de Ti. Outro louvor, Castelo Forte. Quem é o nosso Castelo Forte? O próprio irmão dizia, Castelo Forte é o nosso Deus. Veja que os louvores, eles exaltavam ao Senhor e nós lemos aqui nesta noite todos os salmos de Davi, todos os salmos que eram para louvar a Deus, que temos vários tipos de salmos, os implicatórios, tem tantos outros. Mas os salmos que glorificavam a Deus, todos eles, bendiziam ao Senhor, falavam da grandiosidade dEle. No 95 fala isso, o pastor Ricardo leu aqui até o verso 6, se você for meditar nesses 6 versículos, você vai ver que 3 ou 4 versículos vão falar que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que o monte lhe pertence, que o mar é dEle, vai falar que Ele é grandioso, que Ele comanda todas as coisas. Isso nós estamos elogiando ao nosso Deus. Louvar a Deus é muito mais do que cantar, do que expressar, do que colocar um som para fora. Porque cantar por cantar, a Alcione talvez seja a maior cantora do Brasil. Técnica, voz, timbre, tudo que tem direito. Mas toda vez que canta, não move uma palha no reino espiritual. Não move absolutamente nada no reino espiritual. Porque só é técnica, só é apresentação. Aí vem alguém na igreja, com um som de Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. Aí canta aqui, aí Deus restaura quem está lá no primeiro cadeira. Quem está lá no final é alcançado por esta graça. Sabe o que é isso? Porque nós adoramos a Ele. Porque nós transferimos a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. É a Ele, é a Ele, é a Ele, é a Ele. A Ele sempre. Nós costumamos dizer que o culto é para Ele. De fato, o culto é para Ele. Nós não nos apresentamos aqui. Não, nós prestamos culto a Ele aqui. Quem assiste o culto aqui é Ele. É Ele que está agora sondando cada vida, cada coração. E eu queria perguntar a você, será que Ele está satisfeito com o culto que você prestou a Ele esta noite? Será que por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado na minha e na sua vida, será que Ele está satisfeito de fato? Porque cantar por cantar, o profeta vai dizer, o próprio Deus dizendo assim, Está vendo este povo? Tinha um povo que adorava a Ele com muita intensidade, com muita potencialidade, com muita força. E Ele vai dizer assim, está vendo este povo? Este povo me adora com os lábios. Com a técnica. Há um entusiasmo. Mas o coração deste povo está muito longe de mim. Veja que há uma questão completa para se adorar a Deus. Quantas vezes nós adoramos a Deus? Na nossa mente. Existem lugares em que nós não podemos expressar ou soltar a nossa voz, o timbre da voz, o som. E aí nós cantamos com a alma. Aí nós cantamos com a alma. É possível que nesta hora, neste momento, lá no Inca, agora. Lá, no Inca. Alguém completamente fora já de si. É possível que agora um servo de Deus, uma serva agora de Deus, esteja agora lá no Inca. No momento de agonia, de dor. Talvez presas por correntes. Por que os medicamentos, as reações, são terríveis. Talvez esteja completamente entubada agora. Talvez esteja, talvez para nós, desacordado. E quantas das vezes rola uma lágrima do olho dessa pessoa e as pessoas dizem, está sentindo a dor? Essa lágrima, talvez seja uma lágrima de dor. Talvez algum enfermeiro, algum médico, paz, dizendo assim, remédio não está fazendo mais efeito. Mas é possível que aquela serva de Deus, que aquele servo de Deus esteja ali, adorando o Senhor com a sua alma. Quando a nossa perna não obedecer mais o comando da nossa mente. Quando a nossa voz não conseguir mais obedecer o comando do nosso cérebro. Sabe quem vai adorar a Deus a nossa alma? E é possível que aquela pessoa, agora lá no Inca, esteja cantando. Talvez não saia uma nota, mas ela está cantando com a alma. Então minha alma... E ninguém entende. E ninguém consegue perceber absolutamente nada. Mas aquele louvor sincero da alma, do fundo da alma, está chegando até o trono da graça de Deus. Oh, aleluia. Isso é louvar ao Senhor. Isso é louvar ao Senhor. No leito, na dor, na tribulação, na dificuldade. Não pare. Não pare, porque é despeito de estar ali, naquele lugar, terrível, de dor. Existe fôlego. E o salmista vai dizer, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Talvez você não pronuncie uma palavra. Então adore com a sua alma, louve com a sua alma, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Que possamos, queridos, que possamos, nessa noite, nesse congraçamento de corais. Quando nós lembramos do céu. Porque nós não podemos perder o céu de vista. O céu é uma realidade. O céu é uma verdade. O céu não é secundário, não. O céu é a nossa vitória. O céu é a nossa vitória. O céu é a nossa chegada. E lá nós vamos continuar cantando pra sempre. Dizendo que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Eu não sei como vai ser no céu. Como disse aqui, irmão Marcelo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. De que entoaremos louvores. Engrandecendo a Ele. Então vamos ensaiar aqui na terra. Vamos ensaiar aqui na terra. Vamos colocar o nosso coração. Vamos colocar a nossa alma bem afinada. Porque aonde você estiver. Do jeito que você estiver. Você vai adorar. Você vai louvar o nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos dê graça, sabedoria, força. A cada dia é despeito de produzirmos som. De timbre, de voz. De força. De notas musicais. Se pudermos, glória a Deus. Se nós não pudermos emitir nada disso. Vamos continuar louvando a Deus com a nossa alma. Porque Ele recebe do seu trono. Que Ele nos abençoe. Amém.